E aí galera, sejam muito bem vindos ao canal do Rizão, estamos aí em mais um Relax Gameplay com Aurora e Aurora Forex E a gente acabou de ver a notícia aqui que Tchernik está com 4 Civilian Mining Complex, o que é fantástico 4 Civilian Mining Complex, a gente não tem feito muito dinheiro, fato, estamos fazendo menos ainda Mas... Essas colônias aqui estão dando pouca grana, a gente tem que mover Nego daqui pra lá Então, assim que acabar... Ó, Stefan, ó lá, Temple mandou agora 3 Civilian Mines, ou seja, os caras estão trabalhando mesmo, expandindo o Reino Bruto É, o que acontece é que assim que ficar pronta essa... Essas... Essas duas... Essas duas é... Opa, um laboratório pronto Vamos lá, 6 aqui, até que tá indo bem, não tá ruim não Então vamos deixar um laboratório pra militar Mísseis Assim... Essa cadê Newodle E... Aqui, ó Missile, Launcher, Reload Vai tá, RunLab Vou botar aqui Magazine Ejection Magazine Feed Implosion, Fuel Warhead Opa, botei um outro aqui. Míssel Agility e redução aqui. Ou seja, vai ter um slot só pra construção de mísseis. Só pra mísseis. E a nossa parte de indústria, nós estamos aqui com 411 convertidas. Faltando, né? Restando. Estamos já com 10 mil de produção. O que vai... O que está, né? Dando uma grande vantagem pra gente. Porque se você converte fica mais rápido. Só que, ó. Caiu de 2 mil pra mil o nosso nossos minérios. Mas a gente está recebendo bastante minério de fora. Então, uma coisa compensa a outra. Ó, os trade goods estão frenéticos, tá vendo? Agora eu quero ver porquê que esses trade goods estão frenéticos assim. Opa, só um pouquinho. Eu já até acho que sei. Luna está com 5 milhões de população. E ela está requerindo importação de um monte de coisa. Civilian Transport, tá vendo? Civilian Mine Colony, Eurozyne. Agora você está com 3 Civilian Mine Complexes. Ok, vamos ver. Tá, vamos ver os que estão com... Esse cara aqui tá minerando o quê? Deixa eu achar. Bom, esses caras que estão com 3 aqui eu vou mudar eles pra... pra aqui, ó. Pra taxar. Quem sabe a gente não melhora mais, né? E aí a gente talvez taxe um pouco melhor. Hum... Um bilhão de população. Nossa, as taxas estão baixas, né? A gente está taxando um pouco. Uma gravitacional survey em São Paulo. Teve que fazer reparos, normal. Hum... cadê? Beleza, a flit de colonização terminou suas ordens. Bom, o negócio pelo que eu tô vendo de fato essas essas linhas aqui, ó. Bom, aqui tá transportando transportando infraestrutura pra Luna e aqui tá parado. Então, o que eu vou fazer? Acabou de ficar pronta a flit de colonização. Então, vamos vir aqui. Flit de nossa de colonização. Acho que é São Paulo, né? É. Bom, eu acho que a Paraty mesmo, acho que tá obsoleta. Check this box the topic last appearing in this from construction or refit. É, a Paraty Paraty MK2 que tá beleza. A Paraty para. Tá obsoleta. Vamos vir aqui em São Paulo? Não, São Paulo é a gravitacional. Não, a Niterói que é a nossa colônia. Vamos dar um copy design aqui? E... Vamos botar Niterói MK2 também. E o que a gente vai fazer aqui? Vamos remover esse motor. Vamos botar esse motorzinho de 200. É... Cryogenic Transport a gente já tá com 10 Cryogenic. Ringe de 125 bilhões. Hum... 307 km por segundo. Vamos ver como é que tá aqui o tamanho. Ah, não. Esses Cryogenic aqui são bem grandes. Então dá pra mim mandar mais um motor, ó. Ó. Aumentou pra 566 km. Vamos ver como é que ficou o tamanho aqui. A gente tá falando de 14% de motor ainda. Não, pra mim tá bom. Vamos mandar mais um motor aqui ainda. Deixa eu mandar mais um motor. A gente tá falando de 61% aqui e 20% de motor. 99 bilhões de quilômetros. Hum... Mais dois aqui a gente vai pra 123 bilhões. 968 quilômetros por segundo. E... Eu acho que tá legal. Tá? Tá bem legal. 41 mil toneladas. Pesado, hein? Bom... Tá ótimo. Niterói MK2. Tá feito. A Niterói normal, fleito de colonização. Ah... Cadê? Ela tá onde? Bom, acho que ela tá em... Deixa eu ver o zoom aqui. Terra. Não. Ok. Não, fleito de colonização tá aqui. Nossa, tá carregando coisa aqui, hein? Tá. Beleza. Vamos ver como é que vai... Quando que vai acabar aqui a construção. 45. Nossa, mano. Mais três anos. Cada vez mais longe, né? Tá. Vou dar um pause aqui nessa task. Não, não. Vamos deixar essa task rodando. E eu vou mudar aqui. Será que eu consigo mudar? Deixa eu ver se eu consigo dar um retool. Retool. Pra... Paraty MK2? Não. Niterói MK2. CertiActivity. Niterói MK2. Tá. Tá. Não, aqui tá caminhando ainda do mesmo jeito. Posso dar um retool aqui que vai de boa. Aí a gente já fica num jeito já com... Olha o que aconteceu aqui. Piscou aqui. Bom, não tem muito o que se preocupar. Vamos mandar cinco dias aqui. Nossa. Stefan Otema. Nove Mining Civilian Complex. Caraca, mano. Nosso dinheiro, assim, vai pro... Vai pro Quiabo. O que que ele minera? Bastante coisa aqui, hein? É, ó. Aí estamos quase negativo de grana. Vamos só. Atribuição. Os bugs em. Coisa pouca. Retooling. Class. André. Beleza. A gente não vai conseguir fazê-lo porque nós não temos task disponíveis porque tá trabalhando nesses caras aqui. Mas... Assign at the class. Beleza. Eu posso dar um retool aqui. Beleza. Um retool não. Aí mandei retool. Não, capacity aqui. Aqui. Capacity Expansion. Beleza. Vamos ver a nossa grana aqui se já tá negativa. Não. Trinta e sete. Enquanto não dá pra gente fazer nada, vamos mandar a fleet de colonização. Ela deu uma bombada em Luna. Agora vamos vir aqui na Terra. Load Colonist. E Mars. Um Load Colonist em Mars. Opa, não. TV Transponder não. Nove. Unload Colonist em Mars. E Cycle. Perfeito. Agora, a nossa fleet de colonização vai ficar indo pra Marte e voltando pra Terra o tempo todo. Carregando gente e indo pra Marte. Carregando gente e indo pra Marte. Olha lá. Mineral Shortage. É, mano. Depois de um tempo, hein? A gente começou a ter um Shortage. E esse Shortage ocorreu principalmente porque quando a gente ligou o Shipyard. o Shipyard. Vamos ver aqui. Shipyard. 60 mil. Vamos ter que cancelar essa atividade. Vamos ver se agora melhora. Seis laboratórios inativos. Tá. Bom. a gente mandou mísseis aqui pra dar uma melhorada pra nós. Então vou botar mais um. Dois laboratórios aqui em cada. É... Vou começar colocar algumas coisas aqui com prioridade. Power. Novo reator? Não. Eu acho que não é prioridade pra gente um novo reator. Defensive Systems. Sensores. Construction. Tá. Vamos lá. Vou botar bastante coisa de construção agora. É... Irina. Cinco laboratórios. Hmm... Expanding... Expanding Civilian Economy. Expanding Trade. Kiwi. Ah... Jump Gate. Jump Gate. Modular Construction. Kiwi. Small Jump Gate. Shipyard Operation. Kiwi. Mining Production. Tá ótimo. E... Toca. Tepalde. Durânion. Também a gente tá construindo nave, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos pausar isso aqui. Por um pouco. Aí, ó. Agora já não deu. Colônia. Colônia. Aí, ó. Mais um laboratório pronto. Meu. Tô clicando muito no... O outro lá. Vamos botar esse cara aqui. Aqui tem que ir pra 10. Nossa meta pra esse cara é 10. Vamos ver. E toca colonizar Marte. Civilian Mind. Quando chamar... Expandiu pra 4. Civilian Complex. Vamos ver como é que tá. Mars já. 1.16 milhões. Nossa infraestrutura tá pra 202. Eu acho que com isso... Luna... Ainda não. Mas... Eu acho que isso vai fazer com que... Essas... Empresas aqui vão... Começarem a transportar mais. Bom. Deixa eu botar Luna aqui. Eu coloquei demanda. Eu acho que eu não preciso... Mexer com isso não. Nesse momento. Acho que não. Vamos ver. Tô mandando gente pra cacete pra... Pra Marte. Vamos ver. E assim que ficarem prontas... Essas duas colônias... Essas duas naves... Eu vou mandar mais. Olha. Gente pra caramba, né? Aqui, ó. Matsu Colony... Olha. Eles tiraram a Ryuji... Pra botar mais Maul no lugar. Ah, ok. Isso aqui. Mas... Tem muita gente promovida. Muita gente nova chegando. Ok, ó. A large. F1. Pra uma large F2. É, isso aí é um upgrade mesmo. Deixa eu ver aqui. Como é que tá Mars? 2 milhões. 516 de infraestrutura. É, tá recebendo infraestrutura sim. E aí o nosso programa de colonização aqui de Marte, ó. Tamo tirando gente da Terra. Mesmo porque a Terra tem bastante, ó. A produção deles tá indo... Tá ótima. E requer uma importação. Ó o shortfall que nós temos aqui, ó. De tudo. Tá vendo? Um monte de shortfall. Então... E suplo só de algumas coisas. Recreational drugs. Tá vendo? Tipo... Uns bagulhos nada a ver, né? Aquilo, né? Nada a ver, né? Drogas nunca é um negócio nada a ver, né? Emoção. Olha lá também, ó. Os caras mandando... O Temptor carregando. E mandando aqui, ó. Ó o Carvalho. E mandando pra lá. Mais um laboratório pronto. Pronto. Ok. Como é que a nossa indústria aqui tá? Só com 20%. A gente poderia fazer um pouco de estoque aqui, porque não tava tendo. Como é que tá o task aqui? 73%. Se eu botar pra atualizar aqui, vamos ver se vai... Se vai cagar o... O Durantium lá. Não. Ok. Beleza. Mais uma pesquisa de sensor térmico. Agora ele pode... Active gravitacional. Perfeito. Matos Conony lançou uma nova Freighter. Nossa, cinco Freighters, olha. Tá vazia mais aqui. Vazia também. Eu sei que a Terra tá frenético, né? Vamos ver aqui, pesquisas. Vamos ver aqui, pesquisas. Kiwi. 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 Vamos ver aqui. Defensive System. Duranium. Armor. Vamos ver quem pode fazer pra nós. Beleza. Zuleide. Kiwi. Shield. Alpha Shield. Thermal Signature. Shield Regeneration. Beleza. Energy. Energy Weapons. Focal Laser. Focal Size. Isso aqui vai ser pra... Vou botar aqui. Esses caras aqui. Alexandre. Vai ser bom. Beleza. Beleza. Bom, a gente já pode construir um sensor, né? Não, a gente ainda não tem o Active Sensor. Não. Civilian Mining Colony. Europa. Está com 6. Vamos ver aqui. Mars. Como é que tá? 2 milhões já de pessoas. Luna. 8 milhões suportado. Luna também tá importando muito, né? Civilian Transport. Dá um boost aí. Ó. Vesta agora com 5 Civilian Mining Colony. Complexas. É, meu. Tá crescendo o nosso império, hein? 2044. Ó. E Tommy pegar a Hub e mandar pra Marte, né? A time liderado por Trina Pimentel. Terminou a pesquisa. Deixa eu ver se tem alguma coisa sobrando. A Viable. 7. Here we top. Construction. Deixa eu ver se eu dou uns... Um dia que ele vai falar alguma coisa. Não. 7 inativos. Vai. Bom. Terraforming. Terraforming. Alocado. 7. Ok. Terraforming. Depois Terraforming. Construction. Production. Não, aí a gente vai precisar vir em Logística, ó. Tá. Aí em Logística o negócio vai ficar interessante. Penelope. Bom. Vamos esperar. Vamos esperar porque eu tô vendo aqui... Nossa, vai pegar. Nossa. E a movimentação de Hub pra Marte... Ó. O supply da colônia tal foi exaurido. Exaul. Deixa eu ver. Nós não estamos comprando o Tempel, não. Suama. Ela tem de minério aqui. Produção anual. Hum. Tá. Manda pra terra. Ganymede também produz minérios, hein. Europa. Produz... Mas produz pouco Europa, né. Tá. Europa eu vou deixar de comprar. Nossa, 7 milhões. Luna tá crescendo rápido, hein. Tá comendo infraestrutura do... Da galáxia toda. Mars também tá, hein. Tô doido pra esperar pra ficar pronto. Ah lá. Um laboratório pronto. Vamos botar aqui mais um laboratório. Aqui a gente comentou de fazer 10 aqui, né. Mas 7 laboratórios não tá ruim, não. Vou botar... Vou botar... Três aqui. Hum... Paraty. Refitou. Ó, Nerd Raw. Os dois refitaram. Olha que legal. Beleza. Agora que os dois ficaram prontos... Ah... Indústria... Iniciar... Hum... Niterói MK2. Refit. Niterói. Niterói pra ir a Niterói MK2. Ok, a DDTask. Ó, o refit vai custar 71% do preço da nova... Hum... Entendi o que ele tá falando. Tá dizendo que talvez não vale a pena. É, também acho que não vale. Então vamos pegar... Vamos botar duas... Novas... Pra fleet aqui de colonização. Que vai ser a... Vai ser o Mr. Tony Gamer. E a outra... Que vai também pra fleet de colonização. Vai ser o... A Bel Joga. Ok, beleza. Vai ficar pronto 2047. Vai ser dois anos. E vamos deixar aquela outra lá também. Tudo bem. É um modelo mais velhinho, né? Vamos falar assim. E... Porque tá muito... Muita mudança, né? Muita mudança. Capitão. Deixa eu ver aqui a indústria. Chipyard tá caminhando. Continuando, aumentando pra 67 mil. Nossa melhoração. 14 mil. Vamos tirar a pause daqui. 22. Laboratório. Ué. O que que ele tá dando... Pause. Vamos fazer um aqui. E vamos botar outro de novo. É que estranho. Vamos fechar essa janela aqui. É, eu não sei. Ele tá parando por algum motivo. Vou botar 30 dias aqui. Bom, terminou ali. Talvez estivesse com algum short de alguma coisa. Research Magazine. Deixa eu ver aqui. Bom. Caminhando aqui as pesquisas. Não temos nenhum laboratório disponível. Já dobramos mais que dobramos os laboratórios. Indústria. Convertendo. Não dá pra converter. Porque eu acho que não tem mais nada pra converter. Então esse cara aqui pode cancelar. Construction Factories. Ok. 2, 4, 6, 8. E a gente vai mudar pra 40. Bom. Agora ficou legal. Não dá. É, ele tá parando mesmo. É como se o Auto Turn não estivesse funcionando. Ah, Mineral Shortage de Durânio. É, construindo tudo isso aqui que a gente tá construindo. Não vai mesmo. Talvez fosse o caso de a gente mudar isso aqui. Mas a gente vai ver isso no próximo episódio. Valeu galera. Grande abraço. E até mais. Para mais. Obrigadas. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.